Fala minha rapaziada, padrão na área. No vídeo de hoje, rapaziada, aquele vídeozão vlog, já a novidade é, tirei o gesso da mão, certo? Porém eu tô de castiga ainda, galera, até janeiro, não posso fazer nenhum tipo de esforço com esse braço. Ou seja, eu vou conseguir correr, não vou conseguir mexer em cavalo, então tudo isso me atrapalha, né? Força. E então, né, galera, o que me restou é fazer aquele vídeo vlog. Contudo, montar eu vou caminhar normal, certo? E no vídeo de hoje tem uma novidade, né? Algumas novidades, que como a galera sabe que eu dou aquele daily vlog, né? Aquele meu vlog, então vocês têm que ficar pra tudo que vai se passar no mês. Número 1, atualizando vocês já, a ração do meu pôrdo. A galera que conhece, que acompanha, que gosta de ver qual ração eu dou no mês ao meu pôrdo, né? Como vocês sabem, eu venho na sequência aí dando sempre um padrão de mistura. Não é uma ração já pronta, eu que faço, certo? Bota uns ingredientes, vocês sabem. Sempre tô mostrando esse vídeo pra vocês. Só que dessa vez, galera, não tem como misturar ração por causa do meu braço. Então isso atrapalhou um pouco e aí eu optei essa vez por trazer só purina. Só saco de purina, ou seja, eu vou chegar, abrir o saco e botar no tonel, enfim. Vai ser a do mês, até porque eu não vou conseguir mexer. Então, basicamente, já adiantando pra vocês, a ração desse mês vai ser só purina, galera. Só a purina tradicional. É tanto que ele também nem tá em atividade assim, né? Eu não tô nem conseguindo levar ele. E se eu conseguir levar ele esse mês, também vai ser poucas vezes. Então não vai exigir um esforço. Então, pensei nisso também, né? Então já que não vai exigir esforço, vamos diminuir a ração, vamos... Diminuir não, né? Mas não precisa dar da preta pra um animal que tá, entre aspas, parado. Sem atividade, sem exercício físico intenso, né? Nem treinar, então não tem por que eu dar esse bico de energia a ele. Lembrando que eu também uso suplemento, galera. Tem molitã, aí, glicopan. E glicopan é um energético, né? Então tava aquele excesso. Até cortei o glicopan, porque eu machuquei. Justamente pra evitar coisas maiores, né? Não evitar ele engoliar, estresses. Essas coisas, né, galera? Que a gente tem que ter cuidado. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês a ração. Vocês basicamente conhecem. É a tradicional da integral mix, que eu vou dar ele. Certo? Hoje vou dar um banho, dar um trato nele. Vou montar, vou dar um banho, vou dar um trato nele. Trouxe umas hidratações aí, que tava lá em casa. De gente mesmo. Eu quero ver se eu deixo o cabelo dele mais no grau, galera. Trouxe uma pasta de verme. Pasta de verme topada essa, da Vetnil. Certo? Vou até apresentar o produto pra vocês. Vou até botar já na capa, que é pra vocês, se tiverem a curiosidade, ver os benefícios dessa pasta, né? Comprei. E galera, o ciclo de verme divulgação do meu cavalo. Vou até passar uma dica pra vocês. Geralmente a galera dá uma pasta só. Certo? Eu não dou uma pasta só. Eu vou dar essa e depois vou dar uma com outra composição. No caso essa, eu esqueci. Eu vou pegar aqui pra mostrar. Eu sei que eu vou dar essa e com 15 dias eu vou comprar outra só com ivermectina pra tá dando. Aí fecho o ciclo e espero os três meses pra verme fungar novamente, né? E eu fico aí com o potro totalmente verme fungado, né galera? A pasta que eu vou dar a ele é essa Doraeco. Vou deixar aqui pra vocês. Essa Doraeco, ela é Doramectina e Prazinquantel, certo? E depois eu vou dar uma pasta só com ivermectina, né? Eu acho que é a Padoque gel, só ivermectina, se eu não me engano. Inclusive se você tem um animal prenho, uma égua prenha, pastas de verme, só a base de ivermectina. Uma que eu recomendo é a Padoque gel, beleza galera? Tome esse cuidado na hora de verme fungar o seu animal e se o animal está prenho, certo? Sua égua tá prenha. Tome muito cuidado na hora de você tá dando essas pastas porque pode botar em risco aí o seu potro, beleza? Deixar essa dica aqui pra vocês. Tudo isso aí, velho, às vezes eu penso em botar no e-book alguma coisa pra vocês ficarem ligadinho, porque é um negócio tão bom o guiazinho assim pra você ter aquele cuidado com seus cavalos. É um projeto que eu já pensei, porém não é um projeto que eu tenho como foco, né? A bota é em prática. Beleza? E eu vou andar aqui fazendo o vídeo do pordinho, vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem o spoiler. Olha o pordinho dele, galera. Olha o pordinho. É, 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 é. Então fica ligado, né? Vocês tem aí esse... É por isso que é bom vir no meu canal. Vim no meu canal, tem spoiler, tem gracinha não. Eu já vou soltar esse vídeo já de imediato que é pra vocês já ficarem ligados, beleza? Vou selar o meu cavalo, filmar aí pra vocês. Vou dar banho, vou filmar, vou estar mostrando o restinho da rotina. Eu acho que me prolonguei bastante aqui. Mas já deixei muita coisa clara pra vocês, beleza? Aqui estamos, galera. Agora tá sujo, rapaz. Né? Obridãozinho dele. Vou dar um galopo ali em círculo. Beleza? Já, já eu retorno pra falar com vocês, né, galera? Caminhado. Vamos aqui dar sequência, né? Caminhado já tá. Vamos dar banho. A ração do carro. E organizar, né? Quem tem amigo não sofre não, rapaz. Agora o bicho tá combinando a camisa e a ração. Trouxe esses trem aqui que tava lá. Passando esses cabelos dele. Dá banho de valor, né, galera? Fechei a encosta ali, puxei o pulinho da capela. Tá aqui. Agora eu vou dar um galo nele rapidinho, né? Caralho. Redonda. O que é o meu cavalo bom? Meu esporte é bota a boca no chão. Sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, de corrida de moral. Sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, cantorinha de tuada, cantorinha de tuada.